Na pista nóis tá de Camaro, na garagem o ABMW Nóis desce lá pro Guarujá, nóis convida as bandida pra lá Ela chega arrasando no look, posta foto lá no Facebook A Zê calcada comenta e as invejosas curte Aqui no Guarujá, nóis tira o maior lazer Várias praia pra curtir e whisky pra nóis beber Nóis tá tirando onda em cima de um jet ski Várias novinha na praia, na garupa quer subir Pode vir novinha, pode subir na garupa A sua amiga vê, começa a comentar que tá com inveja de você Ela tira foto e posta no Facebook Rapaziada compartilha e as invejosas curte Na pista nóis tá de Camaro, na garagem o ABMW Nóis desce lá pro Guarujá, nóis convida as bandida pra lá Ela chega arrasando no look, posta foto lá no Facebook A Zê calcada comenta e as invejosas curte Aqui no Guarujá, nóis tira o maior lazer Várias praia pra curtir e whisky pra nóis beber Nóis tá tirando onda em cima de um jet ski Várias novinha na praia, na garupa quer subir Pode vir novinha, pode subir na garupa A sua amiga vê, começa a comentar que tá com inveja de você Ela tira foto e posta no Facebook Rapaziada compartilha e as invejosas curte